Tudo bom pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona o grupo fonte. Se você tiver clicado fora de algum texto ele fica desabilitado, tá? Mas quando você seleciona um texto ele fica habilitado. E ele é igual ao Word, igual ao Excel. Se ele seleciona um texto, texto qualquer, e modifica a fonte, pode modificar a fonte. Se quiser selecionar uma parte maior do texto, você já modifica a fonte dessa parte maior do texto. Aqui ao lado você modifica o tamanho, tá? Bem intuitivo. Pra cima você aumenta o tamanho da letra, pra baixo você diminuiu o tamanho da letra, tá? No Word aumenta de dois em dois, mas aqui note que aumenta muito mais, né? Porque isso vai ser projetado numa parede, né? Geralmente uma parede branca. Aqui, basicamente, você limpa a formatação, tá? Então eu cliquei aqui, ele voltou, não tem mais vermelho, não tem mais um formato de texto diferenciado. Quando você pega apresentações de outras pessoas, né? Ou slides de outras pessoas e quer modificar, isso aqui pode ser interessante. Aqui, basicamente, é o negrito, itálico, sublinhado, botar sombra. A sombra, eu acho que no PowerPoint ela é interessante você estar inserindo. Ó, esse é um texto com sombra. Ó, com sombra. E aqui é o texto sem sombra. Eu acho que pra título a sombra dá um tchan bem legal, bem interessante, tá? Aqui você ainda pode colocar o taxado, tá? Aqui você pode aumentar o espaço entre os caracteres, ó. Ó, desde o muito justo até o muito afastado. Ou então você mesmo coloca uma quantidade que você desejar. Eu nem vou fazer isso, porque eu acho desnecessário. É... Pra sua apresentação, título, permite que o espaçamento entre os caracteres seja maior. Mas no texto aqui embaixo não é muito legal fazer isso, não. Pelo menos, é... Não, não que fique maior do que o espaçamento das letras do título. É uma dica que eu dou aqui. Se você clicar aqui, ó, no A e no Azinho, você pode fazer modificações. Então, ah, eu quero que o meu título seja todo maiúsculo. Então, coloca aqui todo maiúsculo. Wagner, não é melhor eu apertar Caps e editar PowerPoint? É melhor eu fazer isso? Bom, vamos supor que você fez isso e agora você quer passar pra minúsculo. Aqui no PowerPoint é permitido, tá? Mas lá no Word não é. Lá no Word é um pouco mais complicado. Então, aqui no PowerPoint tanto faz, tá? Tanto faz como você escreve. Eu tento escrever da maneira que eu acho que vai ficar, tá? Da maneira que eu acho que eu vou manter na apresentação final e edito depois, tá? É... Aqui você é a ferramenta de preenchimento. Então, você pode colocar alguma coisa atrás daquele texto. É diferente de você modificar o fundo, tá? O fundo continua branco, mas atrás só daquele texto você pode modificar, ó. Em algumas situações pode ser interessante. E aqui você pode modificar a cor da letra, tá? Da maneira que você achar melhor. Uma diquinha. Quando a cor da letra não aparece aqui, você pode editar em mais cores. E aí o Excel vai abrir uma gama de cores aqui. Você pode brincar com elas e até personalizar a cor que você quiser, tá? Pra ficar exatamente a cor que você deseja. Tá bom? Nessa guia-fonte, se você apertar aqui, ó. Selecionar um texto qualquer. E apertar aqui, ó. Ele vai abrir pra você uma caixa. Então, você pode fazer as mesmas alterações, ó. Tem taxado, sobrescrito, subscrito, colocar em maiúsculo e assim por diante. Com mais algumas opções, tá? Aqui, por exemplo, tem o negrito, itálico, negrito, itálico. Aqui embaixo tem o taxado duplo, que não aparece aqui, né? Não aparece nas opções rápidas. Então, sempre que você quer fazer uma modificação, mas você não achou, clique aqui, ó. Tá? Ou aqui, ou aqui, tá? Sempre na parte inferior direita dos grupos. E aí, provavelmente, você vai achar aquela opção. Mas, de maneira geral, o PowerPoint é um programa muito bom, porque ele já passa as principais opções de maneira rápida aí pra você. E aí, provavelmente, você vai achar aquela opção, mas você vai achar aquela opção, mas você vai achar aquela opção, mas você vai achar aquela opção. E aí, provavelmente, você vai achar aquela opção, mas você vai achar aquela opção, mas você vai achar aquela opção.